Como é bom estar aqui conversando com vocês e como é bom ensinar simpatias que podem mudar a vida de uma pessoa. Eu quero dizer para você que está sofrendo por amor, que eu entendo exatamente o que você está passando. Eu sei como dói. Você pode estar em um dia de sol, em um lugar bonito, com pessoas agradáveis, mas está faltando algo. É como se essa parte do nosso peito aqui estivesse toda, toda, toda apertada, sabe? Comprimindo. Você que está aí, preste atenção nessa simpatia, porque é com algo que você com certeza tem na sua casa e que vai poder ser feito para te ajudar. Você vai precisar de um copo. O copo não precisa ser virgem. Pode ser o copo que você tem na sua casa e a água da torneira. Já dá o like e já se inscreva no canal, porque eu estou chegando a um milhão de inscritos aqui no canal. Quando chegar a um milhão, nós vamos sortear 20 consultas gratuitas com luzes e cartas. Ó, duas colheres de açúcar, água e você vai mentalizar a pessoa que você ama, que está distante, doce com você. Vai pegar um ovo, vai cozinhar esse ovo, depois dele frio, vai segurar na sua mão e vai mergulhar aqui dentro, dizendo, ó força sagrada do amor. Ó Oxum, divindade do amor, faça com que tal pessoa... Aí você vai falar o nome da pessoa. Tenha por mim amor, doçura e carinho. É isso que você vai fazer. Na sequência, vai pegar uma folha, vai escrever o porquê que você quer essa pessoa de volta. Escreva. Dobre e coloque debaixo do copo. Não precisa de vela, não precisa de vela. É só isso. E aí você vai repetir sete vezes o que eu escrevi aqui. Vou ler para você. Na força de Oxum, a sua alma há de acalmar. Aí você fala o nome da pessoa, né? Na força de Oxum, fulano de tal, diz o nome da pessoa, a sua alma há de acalmar. Depois, na força de Oxum, a sua cabeça há de esfriar. Fulano de tal, a sua cabeça há de esfriar. Na força de Oxum, comigo você voltará a falar. Na força de Oxum, tal pessoa, comigo voltará a ficar. Na força de Oxum, fulano de tal, amarrado e doce de amor, você já está. Deixa esse copo guardado por 24 horas. Fez hoje 5 da tarde, tem que ser amanhã até 5 da tarde. Não pode ser antes, pode ser depois. Debaixo do tanque, debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, em cima do guarda-roupa. Fez isso, no dia seguinte jogue a água na pia e esse ovo que está aqui, você não vai enterrar. Mas você vai colocar aos pés de uma árvore ou no meio de um jardim. Ok? E deixa lá. Oxum, que é a divindade do amor, vai trazer a pessoa doce, carinhosa, carinhosa por você. Essa simpatia pode ser feita entre dois homens, para duas mulheres, ou um casal hétero. Pode ser feita em qualquer fase da lua. Não importa se é linguante, gente. Linguante tem um poder muito grande. A força da lua linguante, por exemplo, é uma força daquilo que você vai trabalhar e vai nascer mais forte. Muito interessante isso. Pode demorar um pouquinho mais. Mas dará certo e dará certo por um tempo muito maior. Então, todas as fases da lua têm sua importância. Qualquer fase da lua pode fazer dentro da sua casa. Você vai repetir sete vezes essas palavras. E eu vou deixar essa oração no campo de descrição aqui desse vídeo, tá bom? Dá esse like, porque essa simpatia é poderosa. Fácil. Depois, calculado e utilize normalmente, tá bom? No campo de descrição também tem os meus contatos. Marca uma consulta comigo. Meu WhatsApp 11 95920 4215. O telefone fixo do consultório 11 3255 20 05. Consultas com o Guzio, Estarô e o Baralho Cigano. E é somente por telefone e equipe da internet. Fique com Deus. Boa sorte.